Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e eu estou aqui na fazenda ainda como eu fiz um vídeo do pé de amora eu falei que tem muitas pés de frutas aqui e eu queria mostrar algumas que eu acho muito legal e que quando eu era pequena, gente eu tinha um sonho e isso parece ser bobeira mas é bem legal quando eu era pequena, o meu sonho era conhecer um pé de maçã porque lá no Paraná, lá não é muito frio então eles não tem muita plantação lá para aquele lado da região onde eu morava, sabe? e agora que eu vim morar em Santa Catarina aqui já é mais normal você ver um pé de maçã, né? e aqui na fazenda, minha sogra tem um aqui, ó! um aqui, gente, eu vou filmar ele para vocês eu vou mostrar tudo bem certinho está com as maçãs bem novinhas mas, gente, é muito legal eu gosto muito da natureza acho que não tem quem não goste da natureza, né? e hoje eu vim aproveitar esse momento que eu estou passando aqui uns dias nessa quarentena que não acaba nunca, né, gente? essa quarentena e como eles ficam muito aqui então é um lugar bem tranquilo para mim vir, né? ficar aqui é muito gostoso é um lugar muito... que você respira ar fresco, né? a natureza mais perto da natureza longe de tudo, assim, né? então aqui é muito bom e se vocês gostam de vídeo assim já curte, gente já compartilha já comenta comenta aí se você gosta que eu venha trazer vídeo assim né? porque além de dicas e outras coisas que eu trago no meu canal eu também gosto de mostrar isso para vocês porque é muito legal, né? eu gosto gosto de dividir esse momento tão incrível com vocês tá? então eu vou mostrar eu lembro que o meu sobrinho também veio aqui e ele falou assim nossa, o meu sobrinho vai conhecer o pé de maçã e não tinha maçã tinha umas bem pequenininhas elas já estão bem grandinhas e aqui em Santa Catarina é frio eu acho que acredito que até em dezembro elas estão boas, né, gente? e eu vou filmar para vocês agora então vamos lá, gente para esse vídeo olha lá atrás, gente que lindo é muito lindo aqui, né, gente? ah, eu gosto demais daqui então vamos aqui eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o pé de maçã aí, gente esse é o pé de maçã tá vendo? pé de maçã eu não sei eu não vi outros pé de maçã esse é o primeiro que eu vejo eu vou mostrar o que eu vejo para vocês olha, gente como estava bem seco para cá não estava chovendo então vocês veem o resultado, né? e agora começou a chover então começa a gente ver que já está ficando mais verde florescendo aqui tem um ninho de uma galinha olha só gente, que legal tem um cesto aqui bem legal, né? agora eu vou mostrar olha isso, gente olha que eu acho lindo isso olha está vendo? ela é bem pequenininha ainda muito linda, gente bem pequenininha para o meu celular focar seria bom, né, gente? olha aqui vou mostrar do outro lado assim aqui daí dá para você ver bem que lindo ai, eu acho lindo vou ver se eu acho mais umas aqui no baixo para vocês verem, gente e o bom de um vídeo assim a gente não precisa nem editar, né? colocar um fundo aí para vocês porque olha esse fundo, gente da natureza esse é o melhor som né? esse é o melhor som vamos ver aqui, gente olha só tem umas bem lá em cima que elas estão bem grandinhas já mas é lá em cima vamos ver se eu consigo é muito lá em cima mas vamos ver aqui, gente tem mais umas aqui vou mostrar para vocês fica aí para você acompanhar gente olha aqui olha que linda gente olha só meu Deus como é bonita, né? está bastante carregado olha, gente olha 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 essa daqui meu celular não está querendo focar eu queria tanto que focasse para vocês olha isso, gente olha que lindo, né? está vendo? eu não acredito que esse ano eu vou poder colher maçã do pé olha olha tem as bem pequenininhas essas aqui nem está machucadinha não é só o negócio da maçã mesmo e é isso, gente não sei se vocês já tinham visto eu vou puxar aqui um galho para vocês verem essas ali assim está bem carregadinho o pé, gente está bem carregadinho o pé muito lindo muito lindo essa é o pé de maçã ai, gente eu acho lindo de verdade mesmo aqui está caindo um galho olha só estava bem seco acho que vai cair todo o galho ou é assim mesmo? não sei esse galho aqui eu não lembro de estar caído assim ai, gente é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo, viu? espero que você tenha gostado de conhecer olha isso, gente deixa eu tirar a folha aqui para filmar para vocês olha só, gente acho que caiu caiu só releia ali caiu que dó deixa eu ver aqui verdinho é isso aí, gente se você não conhecia um pé de maçã hoje eu trouxe para vocês olha o pé de maçã acho muito interessante, viu? é isso aí, gente beijo para todos que Deus abençoe a vida de cada um fica aí com essa imagem, gente esse som Deus abençoe a tua vida a vida da tua família e até o próximo vídeo comenta aí se você gosta de vídeo como esse tá? e já se inscreve aí no canal e tchau tchau